Olá, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal. A Pamela invadiu aqui em casa. Invadi. De nada. Eu devolvi, né? Devolvi a invasão. É, eu nem fiquei brava com a gente. Se eu invadiar dela, invadiar a mim, tudo bem. É sobre isso, tá tudo ótimo. É sobre isso. Mas aí o que acontece? Esse vídeo é porque hoje vai começar a natação da Maria. E aí eu vou filmar o primeiro dia de natação dela. Vai ser na banheira, porque não temos piscina ainda. A piscina tá sendo feita. É, tá acontecendo a piscina. E a gente vai fazer aqui nessa banheira, porque a professora falou que tudo bem fazer na banheira também. E até melhor, porque a gente consegue colocar água mais quentinha e tudo mais. Aqui em Goiânia tá chovendo também. A piscina vai ser aquecida? Vai. Bom, até onde eu fiquei sabendo, vai. Né, não sei se... Deve ser que tá atorando. Tá vendo. Abre aí, Zé, abriu. Ô mãe, a piscina vai ser aquecida? Tô abrindo a piscina, vai. Com o resto de água. Vai ser aquecida. Não é, isso aí foi o que eu tenho. Mas é isso, a Maria foi mamar agora, porque ela já tava com fome. E aí depois a gente vai colocar uma rosinha nela e ela vai começar a natação dela. Sabe que isso aqui vai demorar horrores pra encher, né? Diz o Roger... Não, cê sabe por que que tava demorando? Eu mandei trocar. A borrachinha ali tava desgastada. Igual aconteceu na banheira lá de casa. Isso aqui, essa borracha aqui, ó. Ela desgasta com o tempo. Aí fechava e não vedava. Não, linda, não era por causa disso. É por quê? É porque só tem um lugar que sai água. Não, mas enche rápido. Ah, então tá. Então tá. Então é isso, a gente vai encher a banheira aqui agora. Deixa muito like aí no vídeo. Não sei se vocês gostam muito de acompanhar vídeos assim, primeira vez da Maria Alice em tudo. Então deixa muito like, se inscreve no canal. A gente tá rumo a 11 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. Sai vídeo todo santo dia, sete horas à noite. Segue o Instagram. Tô mostrando assim pra vocês. E comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Tá bom? É isso. Agora eu vou começar aqui os... Por que você quer ter separado aqui? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ah, pra mim. Aconteceu alguma coisa? Amiga, banheira é geladérrima, geladérrima. Não, agora aqui a gente tem dois, não é? Não, eu vou te explicar. Os dois registros ali estão abertos, tá? Não mexe, estão abertos. Ó, presta atenção. Você liga aqui, a água sai ali. Ela tá saindo fria. Se ficar quente é porque a gente fez isso? Tem até vídeo. Tem vídeo no canal. Tava daquele jeito ali. Calma. Porque no dia que eu fiz o testado, eu tava até febendo. Tem que esperar. Esquentou? Ah, então já tá diferente já com... Não. A professora chegando e não tendo... Não. Esquentou? Vai esquentar, calma. Não é possível, porque tem que só dar problema com vocês. Porque comigo deu certo. Tá esquentando? Não, é. E a gente fez desse jeito aquela vez. Sim, Magalha. Eu vou te mostrar. Mas mãe, a gente esperou até encher a manhã inteira. Foi. Não, então... Ah, é porque vocês não devem ter aberto o registro da água quente. Ah, então fechei. Ah, então você fechou o que? Parabéns. Olha quem tá de maiô. Tá de maiôzinho. Aqui na cama da mamãe e do papai. Tomando a dedeirinha dela. Enquanto a banheira enche. Enquanto a gente da natação chega, né, mamãe? Vamos ver como vai ser, gente. Primeira vez dela. Ela ama a água, né? Né, tia Débora? Muito. Piscina, lagoa, tudo. Ela gosta. Mas vamos ver como vai ser a natação. Né, mamãe? Você vai começar a natação, filha. Natação, mamãe. Natação. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Olá, meu bebê. Olá, meu bebê. Olá, meu bebê. Vem, quer dizer, vem. É. Nossa, maravilhosa. Gente, conquista muito fácil. Isso mesmo. Conquista muito fácil. Olha quem tá indo entrar na banheira, beijou. Todo mundo aqui acompanhando. O primeiro dia. Você vai ficar como um záquil de dentro de mim, também. Você vai ficar com um záquil de dentro. Você vai ficar com um záquil de dentro. Bem. Segui, duu, duu. Segui, duu. Já faz da quinta, liga. Segui, duu, duu. A maioria ainda tá enchendo, gente E agora vai testar os reflexos, né, Chitia? É, o reflexo do rostinho dela, a parte sensorial, nariz, olho e boca Vamos lá, Marielice? Parabéns, mamãe, vou te arradar Tia Sara, o que a gente vai fazer? Todo banho, chuveiro Ah, mamãe, a gente vai fazer chuveiro Tia Sara vai largar o capim dela aqui pra fazer chuveiro Tem que acostumar, isso é muito importante É? Eu vi que ela dá uma... Não é uma assustada, mas ela dá uma estradinha A gente tem que acostumar, isso é muito importante Exercício de coordenação motora Bagunça na piscina Bagunça, bagunça Bagunça na piscina Isso mesmo Ela bater a mãozinha e deixar espirrar no rostinho Pra ela acostumar, pra dar pintar, né, Marielice? Muito bem Eu vi o sempre Se tivesse mais fundo, tia Sara Isso aqui é um reflexo também da perninha dela Ah, o bebê sabe andar, ela tá batendo perna É reflexo, tudo adquirido na minha da montanha Encantada, pessoal Tia Sara vai fazer uma bocheira Tá vendo? Aham Bate o pezinho Bate o pezinho Gente, ela tá biciada nessa água Tô saindo da banheira Aê, Maria Mamãe, você tá batendo na banheira, mamãe Nossa, olha como é que ela é esperta A gente trentou com o joelho na hora Vem, mamãe, vem Vem, mãezinha Atenção Vem, mãezinha Atenção Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.